Fala galera, beleza? Franz Rezende. Esse vídeo aqui é uma continuação daquele vídeo que eu fiz sobre o nivelador de piso da China. Lembra que eu mostrei no vídeo anterior esse nivelador aqui? Então, junto com esse nivelador, eu comprei duas ferramentas. Junto com ele, eu comprei essa outra ferramenta aqui, ó, da Banggood. Também, ó. Eu comprei essa ferramenta aqui, ó. Que eu quero que vocês me falam por qual nome vocês conhecem essa ferramenta aqui. Porque, assim, eu comprei, mas, claro, na China eles dão outro nome. Mas como que os azulejistas chamam essa ferramenta no Brasil? Não sei. Eu já vi vários nomes diferentes pra essa ferramenta aqui, pessoal. Todo mundo me pedia a review dessa ferramenta. Eu decidi importar ela justamente pra fazer o review pra vocês. Essa ferramenta aqui, pessoal. Como é que você chama essa ferramenta aqui, ó? Olha que bacana. Aí, manda que assim foi melhor. Isso. Essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, pessoal, é aquela ferramenta que tem aqueles ajustes aqui, ó. Você vai moldando, né, o recorte do jeito que você quer. Você vai aqui, ó, parafusando isso aqui. Tal. E fica do jeito que você quer. E aqui é onde vai, onde você dá a marcação do furo da serra copa. Então, por exemplo, você tem um revestimento na parede lá. Você quer fazer o furo da serra copa? Então, você vem aqui, ó. Ajusta isso aqui, tá? Na ponta do revestimento lá. Coloca na ponta aqui. Vem com ele, ajusta. Trava o aqui. Então, tá. Beleza. A marcação é aqui. Aí, você vai lá na peça, na bancada. Coloca lá. Coloca isso aqui na ponta da peça. Então, o furo da serra copa é aqui. Você risca e marca. Isso aqui, pessoal, como é que a gente chama essa ferramenta? Sinceramente, eu tô perdidão, assim. Tô perdidão. Então, eu já vi vários nomes pra essa ferramenta aqui. Eu tô meio perdido. Deixa eu só travar ela aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Aí. Essa ferramenta aqui, transferidor de medida. Eu já ouvi falar de transferidor de medida pro nome dessa ferramenta, mas eu não sei se é exatamente assim que vocês chamam. Acho que cada região chama de um jeito também. Mas é aquela ferramenta que você vê. Tem muito vídeo Facebook, YouTube dos chineses usando essa ferramenta aqui. E ela ficou muito popular no Brasil. O pessoal começou a trazer e importar, né? E aqui tem as marcações, tem certinho negócio da serra copa. Aqui, aquela saia, ó. Pra você fazer furos maiores, ele vai, você tá vendo? Ele é tudo desmontável, tá vendo? Ó. Aí você vai ajustando o tamanho do furo que você quer fazer. Então, o furo aqui é muito grande? Você coloca essa. Aí, não. Ainda ficou grande. Aí você põe a outra. E por aí vai. Uma vai encaixando dentro da outra até dar a medida que você precisa pra fazer o furo. E ele é grande, pessoal. Tem várias articulações nele aqui, ó. Também, se você precisar fazer marcações em L, em U, por exemplo, ó. Você gira ele aqui. Gira ele aqui, ó. Faz uma marcação em U nele, ó. Vamos fazer uma marcação em U nele, peraí. Aqui. Travou aqui. Travou aqui. Então tá. Você vai fazer uma marcação em U. Beleza, você vai lá, faz uma marcação em U. Ah, eu quero uma marcação em ângulo. Você vai aqui, ó. Gira ele aqui. Vai marcando. Vai ajustando ele aqui, ó. Pra marcação ficar em ângulo. Então você vai fazer um semicírculo, por exemplo. Você vai marcando ele aqui. Vai, sabe? Vai marcando. Vai ajustando. É uma ferramenta que agiliza. Porque, assim, às vezes, o que acontece? Esse tipo de marcação em L, em U, em ângulo, a gente fazia como? Ou a gente ia marcando, riscando. Ou a gente cortava um papelão, fazia um molde e moldava no papelão. Com isso aqui, acelera mais o processo. Como que fazia a marcação do furo de serracopa? Mesma coisa. Você pegava, media, na trena, marcava, marcava, fazia o quadradinho, cortava no meio. Com isso aqui é mais fácil. Você colocou lá, marcou, fez a serracopa e pau na maca. Então, primeiro, que nome a gente dá pra isso aqui? Sinceramente, eu não sei que nome que você dá na sua região. Deixa nos comentários que nome que você usa pra essa ferramenta. Segundo, como que você importa essas ferramentas, França? Com um processo simples, pessoal. Mas você tem que saber como fazer. Porque senão dá ruim. Tem gente que manda mensagem pra mim em França. Tentei importar, não deu certo por causa disso, daquilo. Importei, mas aí voltou pra China porque eu esqueci de pôr o CEP. Então, assim, o processo de cadastro é muito importante. É por isso que a gente tá desenvolvendo um curso pra ensinar vocês a importar ferramentas direto da China. Economizar muita grana. Dá muita diferença de preço, pessoal. Pra você ter uma ideia, aquele nível a laser 12 linhas que eu tenho no canal, me custou R$400,00 mais R$180,00, R$580,00 total com a taxa de importação. No Brasil, um nível 12 linhas custa quase R$3.000,00. Então, a diferença é brutal de preço. E o nível é bom, tá funcionando. Eu vou mostrar vídeos atuais dele lá funcionando na obra. Como que importam essas ferramentas? Eu nunca importei a ferramenta na vida, não me dou bem muito com o computador, não sei mexer, aplicativo. Vai tá tudo explicado no curso. Eu e o Márcio Takahashi estamos desenvolvendo um curso sobre isso. O Márcio Takahashi é especialista em importação. O cara tem vários negócios de importação. Eu convidei ele, ele aceitou o convite de fazer um curso só sobre importação de ferramentas. A gente vai só explicar como importar ferramentas da construção, como eu uso aqui. Beleza? Então, se você quer aprender a importar ferramenta e economizar grana, no primeiro comentário desse vídeo aqui tem o meu canal do Telegram. Se inscreve lá, porque o curso vai ser lançado lá no Telegram. Então, só quem tiver no Telegram vai ter acesso ao curso de importação. Beleza, pessoal? Então, fica com essa dica aí. Curso de importação é no primeiro comentário daqui, tem o link do Telegram. E se você quer aprender a sentar piso e revestimentos, já sabe. Curso de Azulegista é comigo, aqui no link, o azulegista.com.br. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço. Fui! Fui!